Meu nome é Rosimeire, sou coordenadora do Polo da Cidade de Goiás, Estado de Goiás. Para mim o curso foi importante, porque contribuiu de forma significativa para facilitar o trabalho do coordenador, pois sempre estamos em busca de qualificação profissional. E cada vez mais descobrindo que a educação à distância é uma opção viável, que em qualidade não deixa a desejar para outras modalidades de educação.